Olá pessoal, meu nome é Thiago Rotondo, sou aqui do Buscapé e eu estou aqui para agradecer essa parceria sensacional que o Buscapé fez com o Bling, o Bling SRP direcionado para pequenos e micro empreendedores com o melhor preço do mercado. O Bling oferece para os empreendedores uma ferramenta de IRP e de quebra dá uma sensacional integração para o Buscapé. Então se você usa qualquer ferramenta que já é integrada com o Bling, por exemplo, Magento ou outras plataformas, é só conectar no Bling, conectar no Buscapé e já sair vendendo para milhares e milhares de consumidores diariamente. Legal? Obrigado e vem para o Buscapé! Obrigado e vem!